Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim trazer para vocês uma forma de organização que eu faço na minha casa há muito tempo, desde que meu filho nasceu. Então, essa organização que eu faço é uma organização que me facilita muito, principalmente para quem trabalha, para quem tem filhos, para quem prepara a sua comida para levar para o dia seguinte, quem tem que deixar a comida pronta para a família almoçar e até para facilitar aquele momento que você não aguenta pensar o que eu vou fazer amanhã. Qual o tipo de comida que eu vou fazer amanhã? Eu não queria falar sobre cardápio, ele é algo assim muito abrangente. O tema que eu queria falar hoje, ele é um pouco mais específico. Na verdade, a minha preocupação em fazer isso é porque eu sempre tive uma necessidade de dar, oferecer ao meu filho, consequentemente a minha família, claro, uma qualidade alimentar. Então, quando eu engravidei, que o meu filho nasceu e eu comecei a pensar que eu precisava fazer comida para ele e oferecer para ele o que tem de bom, o melhor e que criasse nele hábitos alimentar, eu comecei a pensar que o fato dele comer carne é importante, é proteína, é super importante, a gente sabe que não pode deixar de comer. Mas eu acho que a carne, ela não me preocupa tanto quanto os legumes. legumes e verduras são alimentos que eu preciso oferecer ao meu filho porque eu sei a quantidade de vitaminas e de nutrientes que uma criança precisa, que uma família precisa. Então, pensando nisso, eu comecei a ter problemas quando eu ia na feira, no Norte Frute, o que que eu vou comprar? Bom, o dilema começou porque quando eu ia ver no meu carrinho, eu tinha batata, cenoura, chuchu. Ah, eu vou comprar um brócolis. Ok. Aí, passava um tempo e acabou. Eu vou comprar chuchu, batata, cenoura. Ah, eu vou comprar uma cor-flor. Aí, na outra vez que eu ia comprar, eu falei, ah, eu vou comprar os cenoura, batata, chuchu e um repolho. Se você não se organiza para oferecer para a sua família legumes variados, você fica só naquele ali que você marcou. Eu, no meu caso, aqui em casa, era batata, cenoura, chuchu. Batata, cenoura, chuchu. Olha só isso. Então, o que que eu fiz? Eu tenho mania de organizar, de fazer planilha. Quem me conhece sabe que eu sou assim, não tem jeito, eu não consigo fazer nada que não me dê uma organização, não me dê um Norte. Quem já viu o meu vídeo sobre organização de esmaltes vai ver que eu pego meus esmaltes e organizo. Para quem já viu o vídeo do cronograma capilar, também viu que eu gosto de fazer uma tabela, organizando todos os tipos de tratamento. Então, eu não ia fugir disso. Então, para não fugir dessa organização, e que me facilita, porque eu não vejo isso como algo que atrapalhe. Então, eu sei que muita gente fala assim, Ai, Silvia, pelo amor de Deus, você é louca. Você faz tabela para legumes. Mas eu não quero que isso me atrapalhe. Se esse tipo de tabela atrapalha a sua vida, vier atrapalhar a sua vida, pô, Silvia, isso não tem nada. Ok, beleza. Mas a ideia que eu trouxe para vocês e vim mostrar nesse vídeo, é o que? É tentar passar para vocês uma coisa que facilita a minha vida. Facilita eu saber que eu tenho uma tabelinha e que nesses dias eu vou comprar esses legumes. Pronto. Fui lá, comprei esses legumes, eu vou botar eles na minha gaveta de legumes, na minha geladeira. E eu vou fazer isso durante a semana, ao meu, de acordo com a minha vontade. Agora, eu não vou ficar restringida à família a ficar somente em determinados legumes, né? Então, eu me preocupei mais em fazer o de legumes. E aí, eu montei uma tabelinha por semana. Eu falo por semana porque, normalmente, quando a gente sai para comprar, eu, pelo menos, a organização da minha casa, quando eu vou ao hortifruti ou à feira, eu faço para a semana. Então, eu só volto a comprar novamente daqui a sete dias. E eu considero a tabela como os dias da semana. Porque, fim de semana, sempre tem uma pizza, uma macarronada, uma coisa eventual. Durante a semana, você acaba fazendo um ritmo diferente. É muito simples, mas facilita muito a minha vida. Então, às vezes, existem coisas tão simples que a gente não dá importância. E, quando a gente vê, aquilo facilitou, aquilo funcionou e foi de grande ajuda. Então, essa é a ideia. Se alguém achar que é legal, tomara, né? Vou mostrar para vocês como que eu faço para organizar os legumes. Bom, como a tabela é uma tabela pequenininha e é prática, e eu, estando na rua, eu acesso com mais facilidade, e eu deixei essa tabela no meu celular. Então, na verdade, o que eu dividi aqui? Você pode ver que, na primeira semana, eu tenho esses tipos de legumes aqui. Abóbora, couve-flor, inhame, vagem e berinjela. Então, eu vou no hortifruti, compro esses legumes e faço durante a semana. Vocês podem ver que são cinco. Então, cada dia eu escolho um e faço. Na segunda semana, abobrinha, cenoura, batata inglesa, beterraba e espinafre. Mesma coisa, cinco legumes. E, na terceira semana, batata baroa, ervilha e invagem, repolho, brócolis e batata doce. Então, esses legumes, você pode ver que eu só vou repetir na quarta semana. E aí, eu posso variar qual vai ser o tipo de receita que eu vou fazer para cada um. Então, pronto. Vou para o hortifruti, eu vou para a feira, eu vejo qual é a semana que eu vou comprar, compro e está resolvido o meu problema da parte de legumes. Viu, gente, como é muito simples? Eu lembro que, muitas das vezes, eu cheguei a conversar com algumas amigas e elas falavam assim, Ah, Silvia, eu acho ótima essa sua ideia. Sabe por quê? Porque eu vou para o hortifruti e eu fico assim, vou levar... O que eu vou levar da outra vez mesmo? Tem que variar, né? Mas você fica sem ideia, você fica sem saber. Claro, é evidente que se você tiver uma receita ou uma coisa já pré-programada, Claro que você não vai precisar seguir a risca. Mas, por exemplo, hoje, durante a semana, foi o dia, a semana da abobrinha. Então, o que foi feito? Meu marido hoje fez lasanha de abobrinha. E quem me segue no Snap, se não souber, eu vou deixar aqui embaixo para vocês qual é o meu Snap. Assim, eu mostrei como ficou a lasanha de abobrinha. E foi uma coisa assim, a abobrinha estava aí, ele olhou a abobrinha e falou, vou fazer uma lasanha de abobrinha. Então, as receitas surgem quando você quer fazer. Ah, eu tenho o inhame. Ah, eu não quero fazer um purê de inhame, eu quero fazer um escudidinho de inhame. Por quê? Porque eu tenho uma carne moída e eu quero fazer. Então, a ideia surge. Mas, pelo menos, você não fica sem oferecer para a sua família e para você, obviamente, todos os tipos de legumes que existem. Ou, pelo menos, que a sua família gosta. Eu ali não coloquei quiabo. Eu amo quiabo. Adoro. Sou filha de mineira e sempre teve quiabo na minha casa. Mas, o meu marido não curte muito. Então, eu deixo quiabo para ser algo eventual. Então, eu compro, faço e pronto. Aí, naquele dia, vão ter dois legumes. Tá? Uma outra coisa também que eu cheguei a... Em algumas pessoas que eu comentei com relação a essa tabela, eu conheci uma menina que ela gostava de fazer dois tipos de legumes nas refeições. Então, ela deixava a comida pronta, chegava em casa do trabalho, fazia a comida. E aí, aquela comida seria o que ela ia levar, era a janta da família, e o que ela levava para o almoço e sobrava também para o almoço. Então, assim, pela quantidade que ela precisava fazer, ela via a necessidade de fazer dois tipos de legumes. Então, eu falei para ela, muito simples. Você pega duas semanas e junta. Então, ao invés de você fazer, comprar o de uma semana, você compra da semana um e da semana dois. E você mescla. Dá para fazer uma outra tabela, mesclando o que sobra da semana três, mesclando com alguma coisa da semana um e dois. Então, a ideia é facilitar a vida e fazer com que você consiga oferecer o que tem de melhor. A gente sabe que a gente que cuida da cozinha, que é responsável por fazer a comida, de deixar a comida pronta, ou preparar durante a semana, ou fazer a comida à noite quando chega. A gente que precisa estar sempre preparando isso, a gente tem que ter essa preocupação. Se não é você que prepara a refeição e tem uma empregada, ela, muitas das vezes, vai te ligar, ou vai querer saber o que ela vai comprar. Então, nada mais prático do que chegar para ela e falar, olha, essa tabela está ali, fixada no quadro de aviso da cozinha, na geladeira, está ali, cada semana o seu dinheiro está aqui, você vai lá no Artifruti, vai comprar tudo e vai fazer. Então, facilita a vida da empregada, facilita a sua vida, facilita, você não tem que ficar pensando, eu só vejo pontos positivos. Então, é exatamente por eu só ver pontos positivos que eu estou aqui mostrando para vocês o que eu acho que facilita a minha vida e que pode ajudar vocês. Tá bom? Bom, gente, espero que seja bem proveitoso para vocês, espero que seja útil, e se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, que é super importante para o canal, para a gente estar podendo crescer. Se você não se inscreveu ainda no Mulher Mais de 40, clica no botão vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se, aí você entra com o seu e-mail, do Gmail e senha, e já está cadastrado, já está inscrito no canal. Tá? E se tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser perguntar alguma coisa, fique super à vontade, coloca aqui embaixo, que eu vou responder, tá bom? Bom, é isso, gente. Um grande beijo para vocês, e até amanhã. Tchau, tchau.